Antes de tudo deixa o gostei e se inscreve no canal e marco o sininho para receber as notificações. Agora vamos para as notícias. Neste sábado os traficantes do Comando Vermelho retomaram o controle do Jardim Miriam B, em São Gonçalo. Os traficantes do Comando Vermelho expulsos do Miriam B, ganharam apoio do Salgueiro CV, invadiram a comunidade, expulsando o bonde do Grisalho para o Complexo da Alma Tcp, no Jockey. Os grupos conhecidos como bonde do Botafogo e bonde do G8 foram os responsáveis por retomar o Jardim Miriam B ontem, e neste domingo, permaneceram no miolo da comunidade fortemente armados e vestindo uniformes camuflados. Ao anoitecer, a polícia apareceu na comunidade para realizar uma operação, de acordo com informações dos moradores. Mas no momento, os traficantes Grisalho e Xandinho não tentaram retomar a comunidade, provavelmente esperando a poeira abaixar e o apoio e ordem direta do 3N e a liderança da Alma. Parece que abandonar o Miriam B e Caixa d'Água, não estão nos planos do Terceiro Comando Puro, porque são áreas que podem ser importantes para uma invasão no Complexo do Salgueiro CV, meta traçada pelo bonde do 3N. Fique com o vídeo de um dos traficantes atirando pra cima em comemoração. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.